É importante e quando a consignação nos é atribuída por cada um dos cidadãos, nós realmente temos a certeza que sim, então temos um corpo de cidadãos que nos reconhece também enquanto associação que atua nesta área do ambiente. Depois, em termos financeiros, obviamente também é importante, porque as organizações não governamentais de ambiente, que em particular o GEOTA, que é uma associação sem fins lucrativos, naturalmente precisa de fundos para o seu funcionamento. Acho que esta iniciativa da APDSI é muito importante, é útil e todas as organizações que beneficiam da consignação do IRS e do IVA também, vão agradecer a campanha. Definitivamente, acho que sim. Já há muitas empresas que se preocupam, de facto, com a responsabilidade social, apoiam projetos de forma direta financeiramente, mas também em apoio técnico, mas acho que esta medida é, digamos, uma primeira medida que podem tomar para apoiar as atividades de associações da sociedade civil que, no fundo, prestam trabalho de utilidade pública, como é o caso das organizações não governamentais do ambiente e designadamente o GEOTA. Legenda Adriana Zanotto